O que você gosta de metal? Você está intimado a comparecer a Blitz A Blitz Metal É o programa que chegou pra te pegar Todas as quintas-feiras na estação Bem Fazer Às 8 da noite E com reprise no Metal Military Web Radio Toda terça às 4 da tarde Às quintas ao meio-dia E aos sábados às 18 horas Então esperamos por você lá Mão na cabeça que a Blitz te pegou Mão na cabeça que a Blitz te pegou Mãe Mão na cabeça é feita Mão na cabeça que a Blitz te pegou Mão na cabeça o jogo Mãe Tchau.